Como agir ao saber que o seu filho é gay? No Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história de uma família que buscou apoio no grupo de pais de homossexuais. Eles aprenderam a superar as diferenças e deixaram o amor falar mais alto. A direção é de Sérgio Massucati Jr. O que os outros iam pensar de mim? O que os meus amigos no meu trabalho imaginaram? Olha lá, o pai do viadinho. O que os meus pais vão pensar de mim? Nojo? Raiva? O que eu vou pensar de mim mesmo? Por que que ele é gay, se eu sou tão homem? Há um desconhecimento muito grande da diversidade e orientação sexual. Mãe nenhuma acha que vai ter filho gay. Pensa que ser gay é uma escolha, é uma doença. Eu achei no começo que era uma coisa passageira, que era só uma fase da adolescência. E na verdade não é, né? Eu tive várias ajudas na empresa mesmo. Eu tive um psicólogo que me ajudou muito. E a Edith, o GPH, foi o braço direito em tudo isso. E aí a Edith falou uma coisa, foi tão engraçado que ele falou, eu não volto nunca mais aqui. Aí ela falou, Ricardo, você só imagina o Vitor assim namorando com alguém. Você não quer que o Vitor tenha um companheiro? Você não quer que o Vitor tenha uma pessoa para cuidar dele quando ele estiver doente, com gripe, para acompanhá-lo no cinema, na praia? Nós aqui estamos falando de amor, de comunismo. Isso que veio em primeiro lugar. Por último veio o irmão do Vitor, que também estava com problemas, porque não é fácil para um jovem saber que tem um irmão gay. O Vitor ficou totalmente sem clima, foi para a casa da minha mãe, ficou 21 dias lá. Depois que eles começaram a frequentar a Edith, eles começaram a entender, começaram a estudar e aceitar, o meu pai foi atrás de mim. Me pediu de joelho, filho, volta, eu amo você e eu te aceito do jeito que você é. Eu só quero você de volta, dentro da sua casa. E eu acho que esse momento foi o que marcou assim, vai ficar para o resto da minha vida. A partir do momento que eles me aceitaram, que eu me senti em casa de novo, foi a melhor conquista que eu já tive em toda a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí